Os estragos causados pela ventania e chuva forte que caiu sobre Anápolis, previsão não é diferente para quarta-feira, 09, e corpo de bombeiros deve ser acionado em casos de emergência, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia, a forte chuva acompanhada de ventania na tarde deste terça-feira, 08, assustou os moradores de Anápolis e deixou estragos em vários pontos da cidade. Houve quedas de árvores e ainda faltou energia em bairros como Novo Jundiaí, Alexandrina, Jardim Europa, Santa Isabel, Boa Vista, Maracanã e, principalmente, no centro. Registro feito por populares mostra um alagamento intenso na rua 14 de julho, que quase ultrapassou a altura de várias motociclistas e até fez com que caísse. Na avenida Universitária, além do alagamento, uma árvore se partiu ao meio e caiu, deixando interditada uma faixa da via e o trânsito lento. Os estragos também ocorreram na prefeitura de Anápolis. Isso porque uma árvore não aguentou o vento e caiu em cima de um veículo no estacionamento. O prédio do centro administrativo também ficou alagado em alguns locais. Conforme o clima-tempo, a chuva deverá continuar nesta quarta-feira, 09, podendo ocorrer com mais intensidade entre 10 horas e 20 horas e com ventos de até 22 km por hora. Goiás News Notícias. Deixando todos vocês bem informados. Curta também nosso canal no YouTube, para que possamos produzir novos conteúdos. Em casos de emergência, a orientação dada pela defesa civil é que a população evite situações de risco e acione o corpo de bombeiros pelos 193. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.